Obrigado, mais uma vez. Obrigado, eu. E então começa logo, te perguntava, quais são os principais alimentos para contribuir para a felicidade e o familiar? Deixa-me só abrir um parênteses, da volta para, talvez, nós, espectadores que a sabem, e talvez os colegas ali também que a sabem. É um prazer imenso ter público bom, nesse programa. É um prazer e uma emoção ao mesmo tempo. Já eles são nós de praticamente a mesma zona, um concha-lhe perfeitamente prático, o Andrés que nasce, porque nasceu uns anos antes dela, um concha-lhe trouxe essa família, essa família é amigo de minha família, e, portanto, não crescer junto e não fazer alguma boa experiência junto. Posto isto, que é uma nota muito pessoal, a seguinte é uma questão de flávia. Sim, sim, obrigado. Sim, já me perdo um bocadinho de pergunta. Quais são os principais alimentos que te contribuem para a felicidade na saída de família? Sim, cá tem uma receita pronta para qualquer família que aplica, está a falar ali, bota a ser feliz, mas certamente é uma família que tem harmonia, é uma família que é capaz de pôr do companheiro, é uma família que é capaz de cuidar do companheiro, acho que tem três ingredientes, portanto, a harmonia, o perdão e o cuidado, portanto, três ingredientes para ser uma família feliz. Sendo que felicidade não é um meta, não é uma coisa que o Botató, o Botató, o Tenin ou o Catin, é um percurso, não é? É um percurso. Uma vida feliz tem dias mais felizes, menos felizes, até dias infelizes. Mas é o percurso que te tornaram homens e mulheres felizes, realizados em relação à nossa família. Sim. Não pode aflalar também algumas atividades em família, também te acabam para contribuir. Coisas que não te praticam durante o dia a dia, nascer e familiar também te ajudam para contribuir para trazer mais alegria. Certamente. A gente costuma falar jovens casais, pessoas, casais, jovens ou não, que cedam a casa, a gente costuma falar, mas tem três coisas que a gente deve fazer de junto, sempre. E a gente deve fazer com consciência de casal. A gente costuma falar três altares, a gente usa a linguagem religiosa, não sei se não. Três altars. O altar de igreja, portanto, vai a igreja junto, o comungar junto, o altar, portanto, da família que é mesa, comer junto, comer em paz, uma hora que eu estou comungar na igreja em paz, também comer em paz, a hora de refeição, é a hora de satisfação, é a hora de discute, é a hora de partilhar o pão, fruto do nosso trabalho, trabalho de toda a família. Sim. E, portanto, deve ser uma hora muito importante, muito sagrada, que é uma hora de comer junto. A gente ainda fala assim, é verdade, o nosso ritmo de hoje, frenético, que está permitindo fazer as três principais refeições juntas, mas ao menos uma refeição, digamos, mas pode ser, admito-me, tem, às vezes, famílias que mesmo uma refeição junta é difícil, mas uma vez ao sumar, não tem domingo, que é mais ou menos livre, ou sábado, ou um dia, para não comer junto, para não fazer festa, que é importante. Sim. depois, terceiro, terceiro, o altar, que ainda fala casais, esse é o leito matrimonial, esse é a cama, que também quer beber barro, chateado, quer beber brigado, roubado dele, quer beber emprestado a amigos, ele, o leito matrimonial, é tão sagrado como a mesa, e tão sagrado como o altar de igreja. Exato. Portanto, certamente, filhos têm em contra-seis lugares, e outros membros da família, nesse três momento principal, sendo que o leito é um momento, exclusivamente, a dois. Sim. Mas é ali próprio que está a fazer o filho, ali que o filho não é assim, ali que está aumentando o filho, portanto, tudo retorna, digamos assim. Mas há uma família também, quer beber, falta trabalho, digno, uma sociedade, se está a ser injusto, se tem família, quer ter trabalho digno, quer beber falta a festa, que já enfla, portanto, momento de descanso, de repouso, de passeio, e, e, tem que ter, ao menos, esses dois, família, trabalho e festa. Sim. Vai ser um, um trinômio, que quer beber falta, para ninguém. Sim. Naqueles dois últimos altars, se calhar, não poderia englobar já, o primeiro altar, onde que as, principalmente, chamo-me falando, a mesa, ou, ou, no leito matrimonial, que está a contribuir, para um, puxamos falar, para um bom funcionamento, desde os dois, um fator que é comunicação, boa comunicação. Até que ponto que, uma boa comunicação, na seio familiar, te ajuda também, para ter, essa harmonia familiar. Curiosamente, vou tocar um ponto, curiosamente, comunicação, é a mesma raiz etimológica, de comunhão. Sim. Comunicação é comunhão, comunicação é chave, para qualquer comum união, e, portanto, e, às vezes, é a própria comunicação, que está a fazer, ou, às vezes, é comunicação não assertiva. Sim. E, ali, hoje em dia, tem cursos, centenas de especialistas, que estão ensinando, a comunicar assertivamente, porque, comunicação, não é só outra palavra de boca, para falar, me diz, comunica com o bom, não. Comunicação é, bate o encontro do outro, e transmite, aquele que se sente, de maneira que o outro percebe, e, não cria união, comum união. Sim. Na família, que ele é importante, e, de facto, o leito matrimonial, de facto, momento de mesa, de facto, momentos de fé, te ajuda, a transmitir a sensação, a transmitir a emoção, a transmitir a opinião, mas sem prescinde do outro. Sim. Portanto, o outro deve vir a centro de uma comunicação, e não só um depositário, um lindo apoio em opinião, me entendo que tem opinião, me entendo que falo coisas, a depensa, sem, sem, o princípio, não é que se fazer sobre discussões, que devem existir, que existe sempre, é a verdade, sim, mas sempre na caridade. Portanto, a verdade, a gente está falando, não é verdade, me entendo que falo a verdade, nua e crua, sim, mas sem caridade, é simplesmente ofensa, é simplesmente brutalidade, e que não surte nenhum efeito, que ele é muito importante na família, e entre casais, para quem, se a família tem marido e mulher, para quem que é família monoparlental, é muito importante com os filhos, com os outros membros de família, a comunicação, a boa comunicação, a comunicação assertiva, não só despeja, aquele que não tem panfleta, panfleta, já não comunica. E a comunicação, uma boa comunicação, se calhar, também te ajuda, até mesmo na resolução de conflitos, péssima comunicação, te atrapalha cada vez mais. Certamente. E o modo que está feita, a resolução de conflitos, o modo que está feita na harmonia familiar. Bom, o conflito tem que ter, é inútil, pensa, qualquer relação, de amizade, de amor, de família, qualquer relação, pensar sem possibilidade, tem conflito, senão nunca se interrelaciona, se não se interrelaciona a sério, é feito de encontros, unindo-teis, desacordos, mas de encontrões também. Uma de nossa opinião que está conhecida, nossos pontos de vista que está conhecida, nosso modo de agir que está conhecida. Então, forma de resolver, para além de diálogo, é um elemento muito fundamental, que é a empatia. Sim. Que é empatia, que é pôr no lugar do outro. E não, dinha alto, dinha verdade, portanto, uma hora já despeja esse momento, mas pôr no lugar do outro. Se estava lá, uma quinta sentiva, uma quinta interpretava, uma quinta avaliava determinada situação. Sim. E não só do nosso ponto de vista, que ali está durando a abrir horizontes, a aceita, a aceita o outro, e que a muda, que a polémia, a imagem, a se venha, que a faze a linha fotocópia, são todos aspectos que conflitos, a resolução de conflitos, está durando a perceber. Sim. E diálogo é fundamental, conversa é fundamental, e empatia, então, é sobremaneira fundamental. E além disso, não pode falar também que além de empatia, de ter também presente esse apoio mútuo, que é para, se calhar, às vezes, não só pôr no lugar do outro, mas também contribuir de uma forma para ajudar ela tem esse apoio entre companheiros. Exatamente. Apoio mútuo tem de encanto um aspecto sutil, é que, às vezes, quem precisa de apoio, ou ele tem consciência que ele precisa de apoio, ou ele pensa que ele é autossuficiente, que ele é capaz de resolver esse problema ou ele só, que ele crê a intermissão de ninguém, ou ele tem consciência ou ele quer crer. Sim. Ele quer crer. Ele tem consciência, mas está num momento difícil, naquela situação ela dificilmente ele terá levado ele só, mas está conta com amigos de fora, com igreja, não sei, que tem de jurá-la a supera e não com seus companheiros, não com seus filhos, ou com seus pais, no caso de filhos, não com membros mais restritos da família. Mas, eu acho, o primeiro lugar de encontro e de apoio, de sustento ao companheiro, de apoio ao companheiro, é próprio na família. Mora, a música está até aflada, não sei, antes. Portanto, a família no que deve ser, portanto, o primeiro lugar. Sim. Porque, quando nós é menino, com nós irmãos, é o primeiro lugar também que não te arranja conflito, que não te arranja problema. Mas, nosso problema que não te arranja com os irmãos, para a banalidade, na altura, porque nós é menino, mas mais grandes, às vezes, inclusive para a herança, quem que seus pais deixam a herança, não te arranja o conflito interno da família e deve ser a própria família ajudando a resolver esse problema. Quando nós é menino, éramos os pais que já resolvemos o problema e aí entende, mas nós temos que viver juntos, na mesma casa, às vezes, dormir na mesma cama, comer no mesmo prato, para nós irmãos. Para nós irmãos, grandes conflitos já de tipo de herança, por exemplo, às vezes é necessário ir ao tribunal para evitar o pior. Mas sempre, aí está, o pedido e a aceitação de apoio é fundamental. E, em jeito de cumprimento, de novo, várias orientações, várias dicas, mas em jeito de cumprimento, o que é que o Freire Sonta acrescentava ali, que é para, a fim de jura, fortalecer laços familiares e encontrar felicidades junto. Certo. Mariana, para a felicidade não é um dado adquirido, é um percurso, uma vida feliz é verdadeiramente uma vida que não está a fazer, de escolhas, de laço. Família é um dom, é um presente que nós recebemos, que no Rebê persevera e preserva. Então, o meu desejo é que famílias de Calverde, apesar de tudo de dificuldade, te consiga resistir e te consiga manter unido. Sim. família unida, família focada nesses membros, que até nada a coisa mais sabe que família hoje, esses membros, sobretudo mais frágeis, mais pequenote, ou quem já está debilitado na vida, a enfrenta desafios com sucesso, com prosperidade. Muito bem. Frigilson, obrigado, mais uma vez. Boa sorte. Obrigado. É sempre bom estar junto e já tens experiência ali de partilhar sempre boas conversas com o senhor, como tinha saudade dele. Obrigado. E obrigado mais uma vez por sair ali no programa e trazendo esse assunto ali que também é muito importante e não só para famílias, eu sei que a família está a fazer, são famílias que têm edificação de sociedade e têm assuntos, certamente, que têm a servir para tudo ali. Certamente. Obrigado, eu. Obrigado.